Eu sou o Marco Vieira, sou o diretor artístico da Companhia 48, aqui das Irmãs Hospitaleiras. A Companhia foi formada em plena pandemia, como ficámos entre aspas todos fechados, e nós decidimos concorrer a um projeto que na altura até nem teve sucesso, mas nós pegamos no projeto que tínhamos realizado e fomos apresentá-lo a várias entidades, como a Câmara Municipal de Funchal, o Teatro de Torvaldo das Ardias, em que o acolheram com todo carinho e pronto, e o projeto continua até hoje. Sou o Vítor Costa, sou o professor de expressão plástica e estou também no ateliê de artes, ateliê de madeira e estou na Companhia 48. Na Companhia fazemos trabalhos de expressão plástica e já chegámos a fazer trabalhos de madeira, mesmo para o grupo de percussão, fizemos algumas partes de instrumentos musicais. Eu sou Alexandre Gouveia, sou da Companhia 48, da parte da percussão. A música já vem desde pequeninha, eu levo ela todos os dias como se fosse a minha irmã, a minha irmã que sensivelmente não está visível, mas que leva-me sempre a inspirar-me para coisas futuras. Nós aqui na Companhia trabalhamos várias áreas, a área da música, a área da dança, a área do teatro, artes plásticas e artes circenses, que foi uma novidade que nós tentamos introduzir e que não existe muito ainda na ilha, a nível educacional e de ensino especial. Gosto de pintar, apesar de não ter muito, muito jeito, eu gosto de pintar. E desenhar não tenho muito jeito, mas é mais pintar. Pronto, este convite surgiu através do Altas à Dias, na pessoa da doutora Sandra de Nóbrega, que muito nos tem acarinhado e fez-nos este convite. Tivemos uma reunião com ela e com a Fátima Spínua, também uma das mentoras, e foi-nos proposto fazermos uma criação artística, uma instalação artística, aliás, que resultou um pouco nisto que estamos aqui a ver neste momento. Foi tudo feito de raiz cá e surgiu a ideia. A ideia com que ficámos na cabeça foi o pensar fora da caixa. Queremos que seja uma peça interativa. Criámos este projeto para ser visitado, para a pessoa entrar. O nome desta peça é Fora da Caixa, Dentro da Caixa. É uma felicidade extrema ver que o trabalho está aqui feito e todos nós celebramos para um bom trabalho de cada um de nós. Esta população que nós tínhamos durante muitos anos na sociedade foi muito estigmatizada e então muito fechada dentro, por exemplo, no caso do nosso centro aqui, muito fechada aqui dentro do centro. E tivermos sempre pouco contacto com a cultura. É um projeto que foi abraçado com carinho, paz e amor. Penso que sempre vai fazer bastante sucesso. Que toque as pessoas, que elas percebam que estes jovens diferentes conseguem também fazer cultura dentro das várias áreas. Quando estiver aqui dentro, espero que esta pessoa se sinta orgulhosa do trabalho que está feito. E no fundo também chega a ser, de certa forma, terapêutico. O objetivo também é dar-lhes boas condições de vida e boas experiências. E isto sim é um projeto que estamos a conseguir atingir estes objetivos. A primeira vez que fui oferecer o teatro, antes de tocar a companhia, foi através da escola. Quando entramos no palco, eu achei aquilo um ambiente lindo, fantástico. E foi o que mais me chamou a atenção, todo o espaço que o teatro tem em si. Sim, acho que a iniciativa é muito boa, deveria-se fazer mais vezes. E é muito importante, tal como disse há pouco, mostrarmos o nosso trabalho às pessoas, aos madeirenses. Isso faz com que os nossos utentes consigam ter experiências na área da arte que nunca na vida imaginariam ter. E isso, para aí, eles enriquece-os muito.